Oi pessoal, boa tarde. Eu sou Daniel, pesquisador do Centro de Estudos em Sustentabilidade da Fundação Getúlio Vargas, o FGVSES, e esse é mais um vídeo do curso Biodiversidade e Finanças. O vídeo de hoje trata da avaliação global sobre biodiversidade e serviços ecossistêmicos, publicado em 2019 pelo IPBIS, a Plataforma Intergovernamental de Biodiversidade e Serviços Ecosistêmicos. Nesse vídeo, vamos apresentar o que é o IPBIS e listar os principais resultados descritos no relatório. Desde já, quero lembrar que o IPBIS é um documento de quase 1.200 páginas e que esse vídeo não pretende ser um resumo do documento todo. Aqui, vamos olhar para o documento como um diagnóstico importante capaz de fundamentar ações, sobretudo as do setor privado. Vamos focar em tendências encontradas, cenários projetados e recomendações que envolvem agentes privados e do mercado financeiro. Vamos então começar explicando o que é o IPBIS. IPBIS é a sigla em inglês para Plataforma Intergovernamental de Biodiversidade e Serviços Ecosistêmicos. O IPBIS foi estabelecido em 2012 e é uma organização intergovernamental independente que compreende mais de 130 governos. A plataforma tem como objetivo fortalecer a interface entre ciência e política para a conservação e uso sustentável da biodiversidade e dos serviços ecossistêmicos. Em uma analogia simples, a importância do IPBIS para o tema da biodiversidade é semelhante à do IPCC, o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, na temática de clima. O IPBIS dá suporte para as Convenções das Ações Unidas sobre Diversidade Biológica, a CDB, de que já falamos em outro vídeo, e também informa outros fóruns, como a Convenção de Combate à Desertificação. O IPBIS reúne pessoas e saberes de diferentes disciplinas, países e comunidades, visando sistematizar o que existe de conhecimento necessário para subsidiar o desenvolvimento de políticas para a conservação da biodiversidade e para o bem-estar humano. Na prática, o que a plataforma faz é sistematizar conhecimento científico e não científico sobre algum assunto relacionado à biodiversidade e publicar relatórios com evidências contundentes e recomendações para a ação. Existem relatórios temáticos sobre diversos temas, como biodiversidade e mudanças climáticas, o estado da biodiversidade por regiões, polinização, valoração e uso sustentável de espécies selvagens, entre outros. Atualmente, estão sendo elaborados o relatório de mudanças transformadoras e os relatórios conhecidos como Nexus, que tratam das interfaces entre biodiversidade, água, alimentos e saúde. No próximo bloco, vamos tratar do relatório de avaliação global da biodiversidade e dos serviços ecossistêmicos, publicado em 2019. O relatório de avaliação da biodiversidade e dos serviços ecossistêmicos organiza o conhecimento mais atual sobre o status e a perda da biodiversidade em nível global. É um dos principais estudos sistemáticos da atualidade para entender a relação entre o nosso modo de viver e a biodiversidade e sobre como nossas atividades sociais e econômicas vêm causando o declínio da biodiversidade no planeta todo. O relatório traz cenários pensados com base em compromissos e ações e traça tendências futuras de perda da biodiversidade. Nesse relatório, o IPBIS identifica que atualmente cerca de um milhão de espécies estão ameaçadas de extinção e que isso é resultado de mudanças globais ocorridas na história humana principalmente a partir da década de 1970, como falamos no segundo vídeo desse curso. Resumidamente, nos últimos 50 anos a população humana dobrou, a economia global quadruplicou e o comércio global cresceu em 10 vezes, aumentando a demanda de materiais e energia de forma exponencial. 75% da superfície terrestre foi significativamente alterada e 85% das áreas úmidas, como pântanos e manguezais, já foram perdidas. Em biomas terrestres, a abundância de espécies nativas caiu no mínimo 20%. 66% da área do oceano já vem sendo impactada de forma acumulativa e, desde o século XIX, já perdemos aproximadamente metade de todos os corais vivos. Essa figura do relatório resume o status para as 18 categorias de contribuições da natureza para as pessoas elencadas pelo IPBIS. As setas destacadas indicam a tendência. As para cima significam melhora e as para baixo, declínio. Notem como, das 18, apenas 4 não se encontram em declínio, enquanto as outras 14 estão declinando em ritmo mais ou menos acelerado. Conforme constatado no relatório, o atual declínio da biodiversidade, das funções ecossistêmicas e das diversas contribuições da natureza para as pessoas, significa que as metas de acordos internacionais, como a Agenda 2030, as metas de Aixi ou a Visão 2050, não vêm sendo atingidas plenamente e que, a depender das atuais trajetórias de desenvolvimento da sociedade, elas não devem ser atingidas conforme acordado. Só por meio de mudanças em práticas econômicas, sociais, políticas e tecnológicas, será possível atingir tais metas. Por outro lado, o relatório registra que há cenários em que os objetivos sociais e ambientais acordados internacionalmente podem ser alcançados. Isso passaria por diminuir taxas de crescimento populacional e por mudanças na produção e no consumo de energia, de comida e de água. Passa, ainda, pela adoção de soluções baseadas na natureza para adaptação e mitigação às mudanças climáticas. E pela adoção de instrumentos de política pública e privada, que consigam transformar práticas coletivas individuais. Para avançar nesse sentido e construir uma economia global sustentável, o IPB sugere que sistemas econômicos se afastem do paradigma atual sobre crescimento econômico. Isso implica incorporar a redução de desigualdades nos caminhos do desenvolvimento, reduzir o consumo excessivo e o desperdício, abordando externalidades das atividades econômicas como impactos ambientais que ocorrem desde a escala local até a escala global. Seria necessário ir além dos indicadores econômicos padrão, como o produto interno bruto, o PIB, e avançar em métricas mais capazes de capturar visões de economia e da qualidade de vida mais integradoras e de longo prazo. O relatório do IPB listra cinco intervenções para construir um caminho para a sustentabilidade. Usando a analogia de uma alavanca, como mostrado na figura, essas intervenções seriam a força aplicada para mover o que se quer mover, no caso, as atividades humanas e seus drivers de mudança. Para o IPBIS, essas intervenções são abordagens de governança integrativas, adaptativas e inclusivas. São elas, incentivos e capacitação, cooperação intersetorial, ação preventiva, tomada de decisão no contexto de resiliência e incerteza e legislação ambiental e implementação. No modelo proposto, as intervenções são aplicadas sobre pontos de alavancagem que guiam a mudança. De acordo com o IPBIS, esse caminho pode ser traçado a partir de uma combinação de políticas e ferramentas, como programas de incentivo, certificação e padrões de desempenho. E também por tributações apoiadas por acordos multilaterais e pelo monitoramento e avaliação ambiental a elas associados. No próximo e último bloco deste vídeo, vamos tratar de alguns desses caminhos e de recomendações para decisores do setor privado. O sexto capítulo do IPBIS é dedicado ao aprofundamento das recomendações para decisores dos mais diversos setores da sociedade, entre governos, agências intergovernamentais, o setor privado, a sociedade civil organizada, comunidades locais, povos indígenas e cientistas. Uma das mensagens que o IPBIS traz e que devemos olhar com atenção é que não há soluções genéricas para a crise da biodiversidade. Ainda que a crise hoje se manifeste em todo o planeta, seu enfrentamento acontece a partir do local. Por isso, as soluções devem estar ligadas ao contexto político e institucional dali, seja um país, uma cidade ou uma comunidade. De acordo com o IPBIS, caminhos mais prósperos passam por novas abordagens de governança. O documento traz a ideia de governança transformativa, entendendo-a como uma abordagem à governança ambiental, que tem a capacidade de conduzir mudanças a partir da negociação e articulação de diferentes setores e instrumentos, para assim atuar em múltiplas escalas. Em outras palavras, a governança transformativa significa governar a mudança que queremos enquanto sociedade moderna. Nesse contexto, o IPBIS recomenda uma série de medidas a partir do que o documento chama de abordagens integradoras. Cada uma delas enfatiza algum tema específico, como agricultura e alimentação, restauração de ecossistemas, governança costeira, água doce, cidades, entre tantos outros. Fizemos aqui um compilado das recomendações com foco na atuação do setor privado e de agentes financeiros. Nesse ponto, é bom lembrar, de novo, que a avaliação global do IPBIS é um documento técnico longo e que o compilado aqui não esgota todo o conteúdo do relatório. Em diversas recomendações, o IPBIS destaca o papel dos governos como regulador da atuação do setor privado e da importância da criação de políticas públicas que reorientem a atuação do setor privado em relação aos seus impactos sobre a biodiversidade. O IPBIS sugere reformar os subsídios e impostos no sentido de incrementar as contribuições da natureza às pessoas, removendo incentivos perversos e promovendo pagamentos vinculados a métricas sociais e ambientais. Outra recomendação voltada a governos é a adoção de modelos alternativos em medidas de bem-estar econômico, como contabilidade de riqueza inclusiva, contabilidade de capital natural e modelos de decrescimento. O IPBIS recomenda, ainda, reformar acordos comerciais e os mercados de derivativos, no sentido de promover a equidade e evitar a deterioração da natureza. Nessa mesma linha, o IPBIS recomenda combinar incentivos e regulamentações com medidas voluntárias para a redução da intensidade de drivers de depleção da natureza, como consumo excessivo, desmatamento e introdução de espécies invasoras. Um bom exemplo, que vem sendo adotado com certo sucesso, é a promoção de economias circulares e modelos de produção sustentáveis. Por fim, o IPBIS recomenda que sejam observados possíveis efeitos perversos de instrumentos políticos baseados no mercado, como pagamentos por serviços ecossistêmicos, certificação voluntária e compensação de biodiversidade. Exemplo interessante de se observar é a regulamentação da Convenção da Diversidade Biológica no Brasil. Para a antropóloga luso-brasileira Manuela Carneiro da Cunha, que vem estudando os efeitos de políticas para clima e biodiversidade em sociedades tradicionais e indígenas, a regulamentação de 2001 não tratou adequadamente da repartição de benefícios para essas comunidades e criou procedimentos muito burocráticos, efeitos que tentaram ser sanados na regulamentação de 2015, dada na Lei 13.123. Assim, é importante observar essas colocações no processo de concepção e regulamentação de novos instrumentos e arranjos de governança. Bom, pessoal, por hoje ficamos por aqui. O vídeo de hoje foi um resumo do IPBIS. Para saber mais sobre as relações entre biodiversidade e finanças, procure os outros vídeos desse curso. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Obrigado.